Bom, Mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna. Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Quais? Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunha. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Uma coisa te falta. Se queres ser perfeito, vai. Vende tudo o que tens, e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, e segue-me. em verdade, vos digo que é mais fácil passar. um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Quem poderá, pois, salvar-se? Aos homens é isso impossível. Mas a Deus, tudo é possível.